Chegou novas casas na ilha no Brookhaven. E aí galera, tudo bem? Aqui quem fala é o Moneizinho. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Galera, hoje vamos estar falando sobre uma nova atualização que acabou de chegar aqui no Brookhaven, né? Vocês sabem que o Wolfpack sempre está lançando novas atualizações pra gente aqui no Brookhaven e chegou casas na ilha. Isso mesmo, você não entendeu, galera? Veja até o final do vídeo que eu vou estar explicando pra vocês tudo certinho. Sobre essa atualização, tudo bem? Então galera, vamos lá pro vídeo. Bom gente, como vocês sabem, o Brookhaven já faz um tempinho que ele tirou a atualização natalina. Que foi uma atualização muito bonita, né? O mapa aqui com uma árvore no meio, também tudo enfeitado com o Natal. E agora, né galera, o Natal acabou, chegou o Ano Novo, né galera? E o Wolfpack fez isso daqui, ó. 2022, Feliz Ano Novo. Muito, muito, muito bonito, galera, realmente. Mas eu preferia o Brookhaven de Natal, por causa que era muito mais enfeitado, era muito mais bonito. Mas tudo bem, né gente? Acabou o Natal, então dá pra entender, né? Mas gente, eu peço pra vocês uma coisa. Antes de começar, galera, a explicar pra vocês sobre a nova atualização, Eu quero fazer o nosso desafio dos 5 segundinhos. Que vocês vão deixar o like no vídeo, também se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. Então galera, vamos lá. Em 5, 4, 3, 2, 1. Bom, se você conseguiu fazer esse desafio, meus parabéns, comenta aí embaixo. Eu consegui, que eu vou estar dando um coraçãozinho no seu comentário, tudo bem? Então gente, vamos lá pro vídeo, beleza? Porque eu vou estar explicando pra vocês sobre isso tudo. Do que que tá acontecendo aqui no Brookhaven. Galera, vocês sabem, né, que o Wolfpack, ele é o dono aqui do Brookhaven. E ele é uma pessoa até que um pouco preguiçosa. Ele demora muito pra estar lançando uma atualização. Mas sempre quando lança, é uma atualização muito legal. E a gente sempre vai curtir, né gente? Uma das coisas que eu achei meio chato, eu acho que foi as lojas. Por causa que eu, sinceramente, não uso as lojas. Eu acho que vocês também, que vê o vídeo, não fica usando toda hora, né? Tipo o dentista, a loja de roupa, a cafeteria, livraria e etc, né galera? Então, algumas atualizações são legais e algumas atualizações são meio chatinhas, né? Eu não quero falar ruim das atualizações. As atualizações sempre são boas. Mas também tem algumas atualizações que eu acho que não precisava direito, sabe? Eu acho que ele poderia lançar junto com outra atualização muito legal. Tipo carro, casa de luxo, mansão, essas coisas. Aí seria muito bacana, né? Pra tá deixando a cidade um pouco mais viva. Mas continuando, gente. O que que tá acontecendo? O Wolfpack, né galera? Vocês sabem que existe só esses tipos de terrenos aqui, né galera? A gente consegue botar a cidade... A casa, né? Botar a cidade, ué. A gente consegue botar a casa aqui na cidade. Também, outro método de dar pra botar aqui, galera, a casa. É bem ali naquela montanha, né? Eu acho que vocês sabem, né? Que é a casa na montanha. Vou tá pegando um carrinho pra mostrar pra vocês. Que tem muita pessoa, eu acho que não sabe, né? Vamos tá botando a velocidade aqui, 200. Eita! Quase fui pra dentro da igreja, galera, com o carro. Ai, ai. Meu Deus do céu. Vamos tá mostrando pra vocês aqui, ó. No terreno. Ai! Bati o carro, gente. Meu Deus do céu, gente. Eu tô barbeiro hoje. Desculpa. Vamos tá subindo ali no terreno, galera. Por causa que aqui também tem como botar, galera, uma casa. Eu vou tá mostrando pra vocês, ó. Eu vou tá pegando uma casa aqui. E eu acho que pode... Vocês podem ficar tranquilos por causa que aqui no servidor VIP eu posso botar quantas casas eu quiser, galera. Olha só que coisa legal. Aí, ó. Olha só como que fica, gente. É uma casa na montanha. Eu acho que todo mundo já sabe dessa casa na montanha já, né? Então, vamos tá tirando e vamos pra outro tipo de terreno que a gente consegue botar as casas. Galera, é muito terreno que a gente consegue botar. Eu acho que são mais de 20, né, galera. Tem... Tem... Acho que o máximo de terreno que tem, galera... O carro ficou preso aqui, gente. O máximo de terreno que tem aqui é na cidade. Tem muito terreno. Aqui do outro lado também. Aqui, galera, tem um da montanha. E o outro, galera, fica na praia, né? Vocês sabem que é casas na praia. Uma casa que a gente consegue botar e ela fica muito linda porque ela fica na praia, né, gente? E fica bem aqui também, galera. Só que agora, galera, aí chegou uma nova atualização. O Wolfpack, né, galera, ele está com uma ideia muito doida de fazer casa na ilha. E eu vou tá explicando tudo certinho pra vocês sobre isso, né, galera. Casas na ilha. Eu vou tá deixando, gente, uma foto pra vocês que o Wolfpack vazou lá no Twitter, galera. Por causa que, sinceramente, eu achei essa ideia muito legal. O Wolfpack, ele simplesmente quer fazer uma casa dentro da ilha, galera. Tipo, vai ser água aos redores. Não vai ter terra. Então, só vai ter um local pra gente tá andando pra voltar pra cidade. E eu tô achando, galera, que essas casas na ilha, elas provavelmente podem estar sendo aqui, galera. Ele pode tá abrindo esse local e tá fazendo uma pontezinha pra tá indo lá nas casas da ilha. Olha só que atualização bacana. Eu achei isso muito maneiro, muito legal da ideia do Wolfpack, galera. Me fala nos comentários o que você achou sobre essa atualização que o Wolfpack tá querendo fazer. E, galera, provavelmente pode tá demorando um pouquinho essa atualização, né, por causa que é uma coisa nova que o Wolfpack tá perguntando pra gente. Se a gente gostou da ideia, né, galera. Vou tá deixando outra foto pra vocês aí, né, porque eu só mostrei a casa. Então, galera, agora nessa foto dá pra ver que tem três casas, galera, e uma pontezinha. E eu tenho certeza que essa pontezinha vai ser interligada a alguma coisa, a algum lugar, pra gente tá indo pra nova casa, né, gente. E olha só, eu acho essa casa muito linda. Parece uma mansão gigante, né, galera. Olha só que coisa doida. Mas, bom, gente, continuando. Eu tenho certeza que aquela ponte ali, galera, que interliga as casas, ela pode ser, galera, nesses pontos aqui do Brookhaven, né, galera. Vocês sabem que a cada... Eu acho que a cada canto do Brookhaven tem esse negócio aqui pra gente tá atravessando, galera, a cidade. Só que ele sempre é tampado, né. Tem um aqui, tem outro lado, outro lado, do outro lado também, e do outro lado também. Então, gente, provavelmente pode tá vindo aí, galera, nesses lugares aí. Ou o Wolfpack pode tá fazendo alguma coisa aí. Que ele é doido, né, galera. O Wolfpack sempre lança uma coisa pra gente ficar feliz aí e achar muito maneiro, né. E, mas, bom, gente, me fala aí nos comentários o que você achou sobre isso tudo, sobre essa atualização. E vê e fala aí, galera, se você tá feliz que essa atualização vai chegar, né. Infelizmente, pode tá demorando um pouquinho. Eita, tá piscando, ó, galera, ó. Tuts, tuts. Mas, galera, provavelmente pode tá demorando um pouquinho por causa que ele só deu uma ideia pra gente, né. Ele perguntou se a gente gostaria de realmente uma casa na ilha. Galera, eu achei muito bacana. Eu concordo bastante do Wolfpack tá fazendo isso aí, galera. Eu apoio 100%. Me fala nos comentários se você gostou dessa ideia que o Wolfpack teve, né, de casas numa ilha. E seria muito bacana. Então, eu aprovo 100% dele tá fazendo essa atualização. E ela, galera, bom, só como que ela é uma ideia. E as casas tão quase prontas, né. Pode ser algum protótipo ou algo do tipo, né, que o Wolfpack botou. Só pra mostrar pra gente como que vai ser. Então, galera, eu acho que isso não pode tá sendo tão demorado que uma nova cidade, né. Vocês sabem que o Wolfpack tá fazendo uma nova cidade. Então, eu acho, galera, que isso aí pode tá lançando aí, gente. Eu não sei em fevereiro, março. Eu não sei abril. A gente não sabe. Mas, galera, pode tá chegando aí rápido ou também pode tá sendo demorado. Tudo depende do dono aqui desse jogo, beleza? Então, gente, esse foi o vídeo. Eu queria mostrar tudo pra vocês sobre as novas casas na ilha. Então, até o próximo vídeo. Fui!